Algo que me tira a paz. Sou facana para... Isto. Olha, isto é capaz de me tirar a paz. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Este que é um vídeo muito especial na cama com uma pessoa muito inusitada. Eu não estava nada à espera de te ter na minha cama, Fátima Lopes. Olha, mas eu espero que seja um momento bem simpático para as pessoas. E único. Sim, e único. Certeza. Obrigada por me teres dado um bocadinho a tua folga. Obrigada eu, obrigada eu por me convidares. Olha, dou-te um bocadinho da minha folga, mas tenho a certeza que saímos as duas a ganhar desta nossa conversa. Sem dúvida nenhuma. Então eu quero aqui fazer uma conversa muito informal. Conhecer a Fátima, minha colega youtuber, minha colega digital. Porque eu acho que a outra Fátima já conhecemos um bocadinho melhor. É verdade. Isso é verdade. Já ganhaste muitos prémios daquilo que tinhas para ganhar. Melhor apresentadora, personalidade de entretenimento, líder de audiências. O que é que achas que ainda te falta para ficares ainda mais realizada e em que áreas? Sabes uma coisa, eu acho que quando comecei a minha carreira pensava de vez em quando nesta questão dos prémios. E para já deixa-me dar-te os parabéns pelo teu prémio que foi mais reconhecido. Mas hoje em dia isso já não é uma preocupação se tu quiseres. Eu já me move por causa disso. Acho que o importante é sentir o reconhecimento por parte das pessoas. Eu isso tenho um grande reconhecimento por parte das pessoas. O público me acompanha a televisão e cada vez mais começa a ter também um público digital. O que é muito interessante. Llevei tempo a deixar-me interessar pelas redes sociais, a deixar-me interessar por fazer uma plataforma. Porque tive uma há muitos anos, numa altura em que ainda quase ninguém tinha. E portanto eu acho que nasceu, foi um parte prematuro e por isso as minhas coisas não correram bem. E estes anos todos depois quando decidi avançar para o Simply Flow é porque eu senti que estava na altura e estava preparada. O que é que me falta? Se calhar falta-me conseguir estar com o mesmo à vontade no digital que tenho na televisão. Isso é um caminho, não é? Porque a linguagem é diferente. Se calhar tu estás mais à vontade no digital do que eu. Tu já nasceste nessa linguagem e especializaste-te nela, não é? Eu especializei-me na linguagem televisiva e agora preciso fazer esta aprendizagem. Mas isso é muito interessante. Eu estar aqui sentada é prova disso. É verdade. É o fascínio que eu tenho e a vontade que eu tenho de aprender. E nem todos os teus colegas têm exatamente essa, também a maturidade, essa abertura de mente e essa vontade de querer conhecer. Eu acho que também neste momento estamos todos a par desta rivalidade que nos querem pôr pelo menos entre a televisão, o YouTube e o digital. Qual é que é a tua opinião? Dado que estás nos dois meios e tens essa mente tão aberta e... Eu acho que não devíamos funcionar em uma rivalidade. Eu acho que nós podemos funcionar em uma complementaridade. E se olhares para os exemplos lá fora é isso que acontece. Ou seja, tu tens pessoas que começaram no digital e saltaram para a televisão. E tens pessoas da televisão que depois finalmente se deixaram seduzir pelo digital. Que é o contrário. E portanto nós podemos funcionar de uma forma complementar. Além de que, com toda a humildade, eu acho que vocês... E aqui eu vou-te pôr num patamar diferente porque efetivamente no digital tu estás à minha frente. Sem dúvida nenhuma e sabes mais disto do que eu. No digital, vocês têm ainda muito para nos ensinar. E é engraçado porque o próprio digital pode ajudar-nos a revitalizar a linguagem televisiva. Pode ser um ótimo balão de oxigênio porque traz ideias diferentes, porque traz uma forma de comunicar muito mais próxima às vezes. E quer dizer também o público, porque é que o público mais novo neste momento quer o público. Sim, sim. Torna a nossa profissão enquanto apresentadores de televisão muito mais desafiante. Tu hoje em dia, tu fazes um tema em televisão e acabas de fazer o tema. Se tu fores às tuas redes sociais sabes imediatamente o impacto que ele teve, não é? Isto antigamente era impensável. E se calhar as pessoas gostaram tanto que te pedem para aquele convidado voltar. Exatamente. Ou então que aquele convidado apareça de uma outra maneira. Então, este ritmo que a própria televisão ganhou graças ao digital pode ser muito desafiante. E eu estou nessa fase. Estou nessa fase de me deixar levar por... Eu acho que a vida é assim mesmo, sabes? A vida é um simple flow. Tens um longo caminho também no digital. Exatamente. Por falar em simple flow... Sim... Simpli flow. Por falar em simple flow... Calma lá, não está a fluir. Por falar em simple flow, o teu blog surge como e com que intuito? O que é que ele vem completar na tua vida? Sabes uma coisa, Helena? Eu tenho um fascínio de tudo o que são áreas de saúde e bem-estar. Mas desde sempre. É uma coisa já minha. Notas por fora, sabes? Pois, eu sou uma rapelha com quase 50 anos, meu Deus. Entenderia. Mas a verdade é que, não sei se pelos anos que fiz desporto de competição, fiquei sempre uma pessoa muito ligada. Quer à parte desportiva, quer à parte da alimentação. Porque, efetivamente, é uma coisa que faz parte. Eu não tenho que forçar isso. Eu sou assim. Eu tenho um estilo de vida saudável, mas porque eu sou assim? É um prazer para ti. Eu não conheço outra forma de viver. Entendes? É meu. É meu. E o que eu noto é que, com o passar dos anos, cada vez mais as pessoas me perguntavam o que é que eu fazia. Ah, mas a Fátima está sempre tão bem. E a idade passa e não sei o quê. E o que é que a Fátima faz? E eu vou partilhando. Mas e partilhando assim. Por outro lado, como os programas que eu apresento têm muitos temas de saúde, desde há muito, eu fui-me fascinando cada vez mais por esta parte da saúde. E ganhando conhecimento. E ganhando conhecimento. O que é que eu notava? E aí, atenção, estamos numa fase agora até um bocadinho pericletante. Fui notando que tu nas medicinas convencionais tens muita coisa que é importantíssima para a nossa saúde, mas tu nas medicinas complementares também tens. E, portanto, o perfeito e o melhor de dois mundos, elas funcionarem de forma conjunta. Porque os maiores beneficiados seremos nós, sem dúvida nenhuma. Como, aliás, acontece nos países mais civilizados. Elas andam a par e passo. Por exemplo, os grandes atletas americanos não vivem sem o seu médico, mas também não vivem sem o seu quiroprata. E achei que tinha que haver uma plataforma que integrasse tudo. E é isso que tu tens. Tu, na plataforma, tens as especialidades todas da medicina convencional, mas também tens as das medicinas complementares. E falas muito também da parte da medicina, da parte que nos faz mais felizes, não é? Tens muito esta parte do work-life balance e a parte espiritual. E isso tem muito a ver comigo. Eu faço retiros espirituais há qualquer coisa como 23 anos, agora fazendo contas de rápido. Ainda quase não se ouvia falar disso. Quase não se ouvia falar disso. Quase não tinhas nada em Portugal. E, portanto, faço e pratico. E estou sempre a dizer às pessoas para aprenderem reiki, para fazerem meditação, para fazerem as suas caminhadas, para praticarem yoga. Este é o meu estilo de vida. E eu dou um bem com ele e gosto de partilhar isto com as pessoas. Portanto, eu acho que estou a dar oportunidade às pessoas de segurarem a sua saúde nas mãos, sabes? Porque nós não podemos entregar nas mãos dos outros o nosso bem mais precioso, que é o nosso bem-estar e a nossa saúde. Sim, mas partilhando todo o teu conhecimento com toda a gente que te segue. Sim, é isso que eu vou fazendo. Eu noto que és uma pessoa saudável fisicamente, por tudo o que me estás a dizer, mas vejo muito também a tua parte, vejo de uma forma muito positiva a tua parte mental. Nota-se que és uma pessoa feliz, isso transparece. Faz por isso. E há uma curiosidade pessoal minha, que é, eu assisto a vários programas teus, principalmente falando do programa da tarde, em que há histórias muito pesadas, muito emocionais. E eu gostava de saber como é que se sai daqueles programas todos os dias e consegues manter o equilíbrio e a felicidade, não te deixar afetar, como é que se balança isso? Olha, durante anos, Helena, eu achava que conseguia isso sozinha. Isto não vai afetar nada, eu saio daqui e fecho a porta e isto não vai deixando algum lixo emocional. Eu vivi nessa ilusão durante muitos anos, só que depois comecei a perceber que não. Porquê? Porque eu sou uma pessoa genuinamente emotiva. Pois. E sou sensível e às vezes eu ia para casa e achava que aquilo não tinha afetado o meu estado de espírito, mas depois parecia que afinal até sim. E eu comecei a trabalhar há 5 anos com uma psicóloga com quem eu faço psicoterapia e faço coaching. E com ela eu trabalho as ferramentas todas que me ajudam a reposicionar as coisas de maneira a que eu seja capaz de ouvir e não me deixar contaminada. E isto faz com que eu não perca a minha sensibilidade, porque eu quero continuar a ser a mesma Fátima. Porque eu gosto desta Fátima, não a quero perder, mas também não quero perder o meu brilho e a minha alegria de viver por causa da vida dos outros. Tens que ter a humildade de reconhecer que precisas de ajuda. E eu sou extremamente humilde. Para quase 5 anos que todas as quartas-feiras eu tenho a minha sessão de coaching ou psicoterapia, conforme que eu estiver a precisar, e vou ir buscando as minhas ferramentas. E depois faço os meus retiros. E os meus retiros é assim, imagina, 2 dias e meio em que tu vais cá dentro, limpas o que há a limpar, arrumas, creches, choras, gritas, o que for preciso, e sais lá... Espetacular! Olha, eu sei que também tens uma costela e uma, duas ou três costelas de ambientalista, não é? Se calhar tenho aqui toda esta zona de costelas, sim. E eu gostava que nos desses algumas dicas, ou pelo menos duas ou três coisas ou mais, que tu gostasses que toda a gente pusesse em prática. A primeira. Sim. E isto é uma coisa que supostamente já toda a gente ia fazer... Plásticos? Plásticos. Já lá vamos. Que toda a gente devia fazer, mas ainda nem toda a gente o faz. A separação do lixo. Não serve... Tipo assim, pois. Houve, mas ainda não acontece, Helena. Até os hipermercados já têm zonas de recolha de... Sim. Quando eu digo separação, é separação efetiva de tudo. Não é assim tão complicado como as pessoas pensam. Acho que é automatizar o processo. Exatamente. E é ótimo quem tem filhos, porque os miúdos normalmente aprendem mais depressa do que nós, e são ótimos polícias nisso. Portanto, ponham lá os miúdos a ajudar nisto e vão ver que uso. Desde pequenininhos. Sim. Lá em casa eu sou uma chata com as questões ambientais. Primeiro aspecto. Sim, o plástico. Por favor. O menos possível o plástico. Desde as garrafas recicláveis a tudo aquilo que puder que ser reciclável. Façam-no, por favor. Não detêm fora os frascos de vidros. Utilizem-nos para guardar as coisas, para que não tenham a precisar de tantos plásticos e por aí a dentro. Portanto, um bocadinho guerra ao plástico, ou um bocadinho não. Muita guerra ao plástico. Por favor. Depois, para além desta questão do plástico, uma das coisas que a mim mais me preocupa é a água. É a quantidade de água que se desperdiça. Desperdiça. Mas que se desperdiça em tudo e mais alguma coisa. Eu sei, nós estamos habituados a abrir a torneira e sair água. Mas eu já vivi em África. E às vezes nós abrimos a torneira e não saia nada durante uma semana. Não é um dado adquirido, não é? E portanto, eu tenho um profundo respeito pela água. Se tu agora fores ali lavar os dentes e se te extraires, abres a água e conversas comigo e não fechaste logo a água, eu nem sei se tenho confiança contigo não, mas fechaste a água. É que nem te pergunto. São coisas muito simples, mas que fazem diferença. No final do dia, no final do mês, são milhares de litros de água que não foram desperdiçados. E foi fácil de passares esses hábitos para os teus filhos? Continua a ser uma marcação. Porquê? Porque eles não sabem o que é não ter isso. Pois. Então não lhes é tão fácil. Eu própria estou a ouvir e essa questão de abrir a torneira e haver água é um dado adquirido para mim. Embora eu tenha cuidado, se calhar não tenho essa noção como tu que já viveste sem. Sim. Por exemplo, eu estou na cozinha, não é? A minha filha está na cozinha comigo, a cozinha comigo. E ela abre a torneira para lavar qualquer coisa. E abre com pressão máxima. E eu imediatamente põe uma pressão decadina. E ela, mãe! E eu digo, não precisas dessa pressão toda. O que ela responde? Não precisa dessa pressão. Não. Ela já passa o caso de revirar os olhos porque tem 19 anos. Ela já não a revirou aos olhos. Sim, mas antigamente eu dizia tipo, realmente está chata com as questões do ambiente. Mas hoje percebe, não precisas de ter aquela pressão toda, basta pôr pouco. Um belo vídeo. Tipo, 5 dicas de como poupar água. Há coisas que estás a dizer que acho que às vezes nem dá conta. Então de poupar água dou-te... Helena, acho que tu quiseres porque eu sou mesmo muito atenta a isso. Tem muito a ver este facto dos 3 anos que eu vivi em Moçambique. Passarmos por isto. Houve lá. Havia alturas em que nós estávamos uma semana inteira sem água. Tu imaginas o que é estar uma semana inteira sem água? Tens que reutilizar. És obrigada a ser criativa para reutilizar e a poupar. Absolutamente. Absolutamente. Tens que saber... Eu, por exemplo, lá em casa não se fazem máquinas de roupas e a máquina não estiver cheia. Pois. Não fazes. Esperas. Graças a Deus, temos mais roupa. Porque é que vamos fazer meia máquina? É bom falarmos disto porque as pessoas acham muito que isso é um tema de mãe chata que quer poupar dinheiro. Não. E não se trata apenas de dinheiro. Trata-se realmente de uma questão ambiental importante. e que neste momento o dinheiro nem é o que mais conta. O meu filho estava a dizer Ah, mamã, apetece-me tomar banho de imersão? E eu disse-lhe assim... Vai continuar a aprecer. Mais ou menos. Eu disse-lhe assim Olha, por acaso a Mita me apetecia, mas não vou tomar. E ele disse Mas não tomas porquê? E eu disse Porque este ano em particular nós não podemos fazer banho de imersão. Mas este ano em particular porquê? Já reparaste quantos dias choveram? Ah, homem, de vez em quando chove. De vez em quando chove não nos vai permitir sobreviver no verão como deve ser. Lembras-te do verão? Lembras-te dos fogos? Então essa água toda vai fazer falta. Mas é um bem precioso. Bora lá poupá-la. Exatamente. Fica aqui a dica. Hashtag bora lá poupá-la. E por falar em redes sociais que tu também passas muito essa tua veia ambientalista e tudo aquilo que tu acreditas e fazes. Qual é que é a presença das redes sociais na tua vida profissionalmente? Que agora também trabalhas mais nas redes sociais e pessoalmente? Olha, em termos profissionais eu procuro que as redes sociais permitam às pessoas ir acompanhando o meu dia de trabalho. Provavelmente se tu me autorizares daqui a bocadinho ponho qualquer coisa a dizer que estive aqui contigo com muito gosto. E portanto as pessoas gostam de saber aquilo que eu vou fazendo em termos profissionais e normalmente é através das redes sociais que eu lhes dou em primeira mão a notícia de que vou fazer este ou aquele projeto e as pessoas gostam. E depois em termos pessoais as pessoas gostam muito e tu sabes disso, têm imensa curiosidade à volta da nossa vida. Querem acompanhar um bocadinho mais quem é que nós somos para além do lado público das nossas vidas. E portanto, o que é que acontece? Eu procuro também partilhar um pouco da minha vida, sei lá. Às vezes até partilho mais coisas ao fim de semana porque é onde eu faço coisas que as pessoas não estão à espera. Eu, por exemplo, cozinho, não é? E cozinho todos os dias. Se vou para a cozinha e faço uma comida qualquer partilho com as pessoas ou às vezes se vou às compras também gosto de partilhar com as pessoas. O lado real. O lado real porque eu tenho uma vida normalíssima igual a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Lá eu tenho dois filhos, vivo sozinha com eles, portanto tenho uma casa para cuidar, tenho refeições para pensar, tenho almoços do pessoal para pensar, eles e meus porque é tudo gente marmitas. Exatamente. A vida de uma mãe e de uma mulher igual a tantas outras. Tu achas que isso te veio ajudar agora também? Enquanto figura pública, as redes sociais vieram ajudar para que a verdade seja dita por ti ou para que nada fuja ao teu controlo ou para que te conheçam da forma que tu controlas, da forma que tu queres? Eu acho que sim. É assim, as redes sociais só são uma coisa negativa se não for dado o uso correto delas. Para mim, o único lado negativo das redes sociais é quando há pessoas que fazem das redes sociais de uma forma de estilar veneno. É assim, eu tenho ajuda nas redes como provavelmente tu também terás e quando eu sei que os comentários são feitos apenas por pura maldade, obviamente que eu não os posso valorizar. Sim. Eu estou muitíssimo resolvida comigo. É que sabes aquele ditado popular que diz, as pessoas só veem o que eu tenho e não veem o que eu faço, não é? Para lá chegar. E é um bocadinho por aí porque eu também faço muito para procurar o equilíbrio e isto não quer dizer que estamos sempre equilibrados porque isso não existe. Isso também não quer dizer que estamos sempre felizes porque isso também não existe. Aquelas pessoas dizem, eu sou feliz para sempre. Sim, nos livros da Disney. Exatamente. Então agora vou-te fazer perguntas mais rápidas. Algo que ainda te consiga tirar a paz? Que me tira a paz? Algo que me tira a paz? Só o facto... Isto. Olha, isto é capaz de me tirar a paz. Não, espera, deixa-me pensar. Só o facto de estar a demorar a responder já é bom porque não é nada óbvio, há uma coisa que lhe tira a paz. Eu estou muito contente de estar a levar muito tempo a responder. Eu também. É sinal de que eu cresci muito. Mas espera, uma coisa que me tira a paz, trabalhar com pessoas com as quais eu não sei contar. Tu nunca sabes exatamente o que aquela pessoa vai fazer e portanto não nos deixa muito tranquilos, sabes? É do género, e amanhã quando ela chegar, como é que esta pessoa se vai comportar? Sim, e isso a mim destabiliza-me um bocadinho. E como é que tu fazes com pessoas, acontece muitas vezes pessoas assim com humor inconstante, ou uma personalidade inconstante, que num dia falam, que o outro dia passaram por mim e já não falam? Como é que tu reages ao terceiro dia? Eu falo sempre. A minha filha no outro dia diz-me assim, Mãe, tu tens uma obstinação por tentar fazer pessoas que são antipáticas simpáticas. Que ainda ficas mais simpática. Exatamente. Eu passo para uma pessoa, por exemplo, e digo boa tarde, a pessoa não me responde. No dia a seguir eu passo outra vez e digo boa tarde, e a pessoa não me responde. E eu continuo a fazer boa. E aquelas pessoas que passam por ti fazem que tu és transparente. Sim. Ou seja, tentam de maneira, todas as maneiras que não se cruzem os olhares para não ter que cumprimentar. É exatamente a pessoa que eu digo, olá, está boa, tudo bem. À primeira, à segunda, à terceira, até que eu acho que acabo de desmontar a pessoa e ela não fala a ninguém, mas a mim fala. E a minha filha, isto aconteceu com uma pessoa que nós conhecíamos, e diz a minha filha assim, Sim, fala, mas continua a falar só a ti. Não fala mais ninguém. É o que se chama kill them with kindness, não é? Exatamente. Acho que é melhor. Um prato de comida que te faça feliz. Ai, Tantos, eu adoro comer, Helena. Adoro comer. Como eu entendo. Um prato que me faça feliz, imensos pratos que me fazem feliz. Nos últimos tempos, tanto com uma pancada por feijoadas, achas normal? Jura? Juro-te. Amo feijoada. Estás lembrar meu avô, meu avô era cozinheiro e ele era polícia cozinheiro e o prato que eu me lembro sempre é feijoada, portanto... Eu feijoada e eu agora quando estive em Espanha, que passei lá grandes temporadas, sempre que o pessoal dizia, tenho saudades da comida portuguesa e eu virava e me dizia, feijoada. Sempre feijoada. Ando com esta coisa de feijoada, gosto muito, muito. Onde é que vai todos os hidratos dos feijões? Para onde? Olha, não sei, deve ser da ruindade porque eu como nem mesmo. Como é que é para ti um fim de semana perfeito? Um fim de semana perfeito é ter os meus dois filhos, ir passear, poder... Olha, podermos ir à praia, mesmo no inverno, custamos imenso, e levar o cão. O brownie. Sim, o brownie. Se vamos os três à praia, mais o brownie, lançar bolas ao brownie, apanhar um bocado de ar da praia, rebolar na areia, eu digo que é um dia perfeito, sim, perfeito. Maquilhagem ou sem maquilhagem? Como é que preferes? A maquilhagem para ti é uma obrigação para o trabalho ou também é um prazer? É uma obrigação. Eu se pudesse andava sempre de cara a lavar. E podes? Não, mas tu estás mais em maquilhada. Eu já te vi também que costumas pôr fotos sem maquilhagem. Isso também é um grande ato de estar bem resolvido. Coragem, sim. Não, coragem! É de coragem. Eu acho que é de coragem. A partir de uma certa idade eu acho que é um bocado há de coragem. Ou então é uma inconsciência, não faço ideia. Eu acho que é tudo junto, acho que é um ato de estar bem resolvida. Mas eu se pudesse era sem maquilhagem. Sim. Para terminar, uma coisa que seja feia mas que tu aches bonita. Em geral tu a gente aches feio. Pode ser desde uma palavra, uma pessoa, uma característica, uma ação. Olha... Não te sei responder a isso. Eu vou dar uma hora de sério, tipo assim, vou dizer a coisa mais inteligente do mundo. Sei lá, as pessoas têm espaços nos dentes. Sempre foi considerado feio, vai. Ai, não acho nada feio. Mas, exatamente, mas eu não acho. Por exemplo, é uma coisa que... Aliás, eu vou dizer o que é que a mi hoje me irrita, hoje em dia. É o contrário. Não é a tua pergunta, mas vou dizer. A mi chateia uma padronização de tudo. Não, por exemplo, hoje em dia toda a gente tem que ter os dentes imaculados. Mas, why? Eu não me faço responder a tua pergunta. Porque, por exemplo, ok, ter espaço nos dentes para algumas pessoas pode ser feio. Eu acho que em algumas pessoas até lhes dá pinta. As pessoas dizem, ai, ter um sinal, imagina, um sinal na ponta do nariz. É uma coisa feia. A minha filha tem um sinal pequenino, eu acho que lhe dá um charme brutal. Sei lá. Acho que eu gosto da pessoa. Fantástico, deixa lá. Nós não estamos com roupa para fazer yoga, mas gostava que me ensinasses uma pequena posição que tu gostes, eu posso tentar fazer. Isto talvez não vá ser muito bonito, mas... Não, houve a mais simples, que é aquela que tu fazes assim que... Normal, não tens que pôr as pernas. Ok, sim, eu sei, isto eu sei. Não, não tens que pôr as pernas. Eu fui velarida há muitos anos e tinha muita flexibilidade. Agora estou uma pessoa idosa. Olha, eu não tenho nenhuma. Portanto, estás à vontade. Porque uma pessoa que fez atletismo... A tua postura está incrível. Pronto, a questão da postura é que... A questão da postura é que é, não é? Tiras as almofadinhas que é para não contares com essas ajudas. É que eu acho que quando estou com a tua postura eu quase me dou as costas. Mas é sinal que não estás habituada a trabalhar os teus músculos então. Tens que terem as costas bem direitas. Bem direitas. Muito, muito, muito direitinhas. Para depois fazeres a posição inicial, que não vamos pôr agora aqui a fazer os álbum. É assim, não é? Pronto, não é? Sim, mas essencialmente os braços... Tens que puxar as almofadinhas bem para baixo para trabalhar bem estes músculos. Portanto, isto não é uma coisa para estar com as asas no ar, como às vezes as pessoas fazem. Desde que a tua coluna... Eu nunca me apoio a nada. Nada. Nunca preciso me acabar... Não precisas? Vai incrível! Sempre direitinha. Sempre direitinha. E portanto, puxas bem as almofadinhas para baixo. Os ombros também bem posicionados para baixo. Mas fazes a posição inicial. Mas acima de tudo, tens que sentir que a tua coluna está toda, toda... Espetacular! Tástico! Olha! Terminado tudo! Tens direito a fazer uma pergunta que tu queres. O que é que tu ambicionas profissionalmente? Eu sei que estás a fazer digital, a fazer um caminho incrível no digital, mas com o que é que tu sabes? Mas eu tenho os pés bem assentos na terra que isto não é para sempre. Eu não vou ser sempre a número 1 a fazer o que faço, a mais bonita, a mais jovem, com as ideias mais criativas. Por isso, a minha intenção para ter uma coisa totalmente... Eu neste momento considero isso estável, mas para materializar aquilo que eu tenho neste momento, queria ter o meu próprio negócio extra digital. Extra digital no sentido de ser só eu o meu próprio negócio. Minha própria marca, o meu próprio livro, a minha própria empresa... De? Inclusive... Acho que em 2019 vamos ter aqui muitas novidades. Nós estamos a trabalhar em realmente materializar aquilo que eu tenho estado a construir nos últimos anos e acho que vai acontecer. Acho que não, tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho a certeza que sim. Bom, se por acaso desenhares alguma peça de roupa que seja vocacionada para pessoas de 50, nessa altura eu posso experimentar. Sou 50 com o corpo no vivo, porque eu tenho 26 e não visto o que tu vestes. Mas pronto, vamos lá. Temos aqui as regras de dor para viver feliz, para viver completamente equilibrado e também com uma mente sem e um corpo impecável. Muito obrigada também por um prazer entrevistar-te. Eu gostei mesmo muito. Obrigada, eu também gostei muito. Olha, e és muito bonita, ao vivo. Muito bonita. Eu adoro as tuas pestañas e os teus olhinhos e os lábios, também gosto muito. E os dentes que são perfeitos. Estamos com medo. Obrigada por teres vindo. Não se esqueçam também de ver então o Simply Flow da Fatima Lopes, o blog dela. Também tem canal no Youtube, não é? Sim. E no Instagram, pode dizer qualquer outro Instagram. O meu Instagram é FatimaLopesOficial. Vamos à vossa espera nas redes sociais. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Adorei. Ainda bem.